Eu estou aqui com o Bispo Bandelei de Araguari. O Bispo, o senhor acabou de vir agora aqui do Museu do Holocausto, um lugar que eu sei que é impactante, já estive aí, mas eu queria que o senhor falasse o que o senhor entendeu de estar aqui no Museu do Holocausto. Então, eu me comovi muito ali dentro, eu não imaginava ver o que eu via ali dentro, e eu pude ver um povo sendo massacrado, eu pude ver ali o povo de Deus sendo massacrado. E o pior de tudo, sem poder fazer nada, desarmado, sofrer da forma que ele sofreu. E tanto que foram poucos sobreviventes, e muitos desses sobreviventes hoje estão com problemas mentais. Alguns dormem à noite só mediante remédio, porque eles carregam o trauma do que aconteceu com eles lá atrás. Eles escutam ainda os gritos das pessoas gemendo de dor. Então, eu saio dali com o coração um pouco abalado, não imaginava ver o que eu via ali. E, inclusive, quem não veio nessa viagem, eu aconselho a vir ver o que eu via aqui. Porque o que eu via aqui no Museu do Holocausto foi muito forte. Não é qualquer um que entra de um lado e sai do outro, porque ali realmente a pessoa vê o que os judeus passaram, e sem poder até mesmo se defender. Muito obrigado, bispo. Deus abençoe. Daqui a pouquinho eu vou estar falando com mais pessoas, para que você possa acompanhar um pouco mais da nossa viagem, e ver como é o que as pessoas sentem, veem, e aprendem aqui para as suas vidas, fazendo uma viagem aqui para a Terra Santa. Continue nos acompanhando, e o nosso convite é o mesmo. Viaje conosco! Obrigado.